Hoje, no Globo Repórter, uma viagem fascinante pela imensa floresta que brota no meio da Caatinga. Serra das Confusões, no sul do Piauí, a maior área de Caatinga preservada do mundo. Você vai conhecer o misterioso Vale das Pedras Gigantes e as cavernas que abrigam sapos carnívoros, cobras e insetos desconhecidos. Nossos repórteres se arriscam a quase 100 metros de altura para chegar ao Ninho dos Falcões. E ainda, por que o macaco prego e o sagui estão sempre juntos nessa floresta? E o encontro com a temida onça parda do Nordeste? Hoje, depois de esperança, no Globo Repórter. As eleições estão chegando e você precisa estar com seus documentos em dia. Se você solicitou, mas não foi retirar o seu título de eleitor, vá logo. O cartório eleitoral está assim de títulos. Junte-se a milhões de brasileiros que vão fazer valer a sua opinião nas linhas. Eu vou. E lembre-se, leve anotados os números de seus candidatos. O voto é decisão. É Brasil no coração. Para garantir uma vida saudável na correria do dia a dia, complemente sua alimentação com o Centrum. O polivitamínico mineral que seu corpo precisa para ficar 100%. Centrum. Completo. Dia a cinco. Da mesma maneira, a gente pode fazer um país campeão, um país vitorioso, com todo mundo ajudando, com solidariedade, com união. E é isso que a gente pede, que todo mundo faça a sua parte. Ligue 0500-760-05 para doar 5 reais. 0500-760-15 para doar 15. 0500-760-30 para doar 30 reais. Hoje, na sessão da tarde, James Belushi, um diretor encarando o desafio de impor a ordem numa escola barra pesada. Um diretor contra todos, com Lois Gossett Jr. Hoje, na sessão da tarde. Você sabia que a Talentos Brilhantes está selecionando 80 crianças e adolescentes para participar da sua mais nova superprodução? Não perca tempo. Corte caminho e venha para a Talentos Brilhantes, a agência que faz acontecer. Tem pai aí na sala? Dá pra sair um pouco? A gente quer falar com os outros. Aproveite essa oferta do Dia dos Pais e ainda ganha esse lindo relógio pra ele. Que pai não quer um guarda-roupas lindo como este? Vem 12 vezes sem juros, sem entrada. E você ainda leva de graça esta sapateira para 18 pares. E esse relógio pra ele não se atrasar. Ele vai brincar com você. Lá os maravilhos, papai, você. É demais. Leia em Criativa deste mês. Um especial de bolso com os cortes de cabelo mais pedidos nos salões. Revista Criativa. Já nas bandas. Criança, esperança. Neste sábado, você vai rever o espetáculo que mexeu com o coração de todo o país. Uma festa inesquecível que reuniu grandes feras da música, do jornalismo e da TV. Nessa campanha de amor e solidariedade. Neste sábado, 10 e 15 da manhã, você não pode perder a reapresentação do show Criança, esperança. Apoio Azaleia. Responsabilidade social. A primeira marca da Azaleia. Omo e Unicef. Vendo o futuro na palma destas mãos. Epanco do Brasil. Um gesto Orocar diz muito sobre você. Apoio Azaleia. Apoio Azaleia.